Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje. Lembrando que se você quiser enviar um vídeo pro Rafito aqui reagir, é só enviar no e-mail rafabartowski.com. Beleza? Posso falar algo pra vocês? Tenho duas novidades. Ainda não é novidade, porque eu não vou contar ainda, né? Mas é uma coisa que eu estou muito feliz. Uma é um tratamento que eu estou testando, né? Porque sempre que eu vou trazer alguma coisa pra vocês, eu testo, faço tudo. E depois eu trago. Inclusive, eu postei uma fotinha lá no Instagram, nos stories, né? Então vai estar eu e minha mãe fazendo esse tratamento, que é pra quem tem problemas com o cabelo, de crescimento, está sentindo que está ficando com o cabelo ralo, ou o cabelo não cresce, ou o cabelo é fraco, sabe? Ou teve covid com uma sessão. Enfim, eu venho falar sobre isso depois, assim que terminar o tratamento e poder garantir pra vocês tudo que eu sei que vai acontecer, tá bom? E outra coisa também é que eu estou fazendo uma espécie de terapia com uma outra coisa. que, gente do céu, eu não vejo a hora de terminar pra vir aqui falar pra vocês. Porque todo mundo devia, precisava passar por isso. Gente do céu, eu estou tão feliz porque eu vou ter muitas coisas em mim desbloqueadas, sabe? sobre tanto da minha timidez, porque aqui vocês não me conhecem o Rafa tímido. Vocês conhecem o Rafa que conhece vocês e é... como é que é o nome? Não tenho vergonha, não tenho... eu tenho intimidade com vocês, mas o Rafa de antes, o Rafa na escola, o Rafa em qualquer lugar público, o Rafa em qualquer lugar desconhecido, era uma pessoa travada, né? E hoje eu não sou tão travado, mas eu sou tímido, a ponto de ir numa loja e não conseguir entrar e voltar pra casa. Ah, essa semana eu fui pra fazer matrícula na academia, passei em frente à academia e não consegui entrar de vergonha. Depois eu vim pra casa falando como eu sou idiota, gente, como eu sou idiota. 18 anos nas costas e não... sabe? Mas tá dentro da gente, sabe? Então, desde esse bloqueio, desde o... da incapacidade, milhares de coisas serão desbloqueadas e marquem o Rafa que você vê hoje aqui, pra o Rafa que você vai ver daqui 12 sessões. E eu não vejo a hora de falar pra vocês, poder falar, contar pra vocês, porque eu gosto de trazer coisas... Assim como eu trago, eu trouxe pra vocês um produtinho que faz parar de suar, porque eu sofria com isso. Tem coisas que tem gente que precisa... Ah, falando nisso, o produtinho, o link tá aqui na descrição, tá? Se você quiser. Porque pra quem tem hiperhidrose e não para de suar, esse produto salvou a minha vida. Enfim, é... não conhece, não sabe nem como pesquisar, não sabe nem como obter ajuda. Quem tem síndrome do pânico, não sabe andar de elevador, quem não consegue... Tem uma queridona aqui que não consegue pegar Uber. Não entra, não sai de casa, não consegue pegar carro, não consegue pegar Uber. Tem gente que tem impotência sexual, não sabe da onde que veio isso. Tudo isso pode ser desbloqueado, porque tá tudo aqui, ó. Tá vendo esse negócio aqui, ó? Dentro, né? Se chama cérebro. Enfim, mas eu falo sobre isso depois, quando o Rafito vier transformado. Transforma a minha vida. Me faça um milagre. Porque agora eu quero falar com você aí, que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Se for prazer, eu sou o Rafa Martonski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita somente, se inscreve e é claro, vai. Deixa seu like, porque eu sei que é da minha queridona. Já deixou o like bem no início. Oi! Olá, queridona. Tudo bem e você? Cabelo azul. Uau! Tipo, divertidamente, né? O que você vai fazer, queridona? Conta pra mim. O que você vai fazer nesse cabelo? Eu vou cortar o meu cabelo. E vou trocar a cor dele. Trocar a cor dele? Eu vi que você tá com uma raiz. Algo me diz que você vai descolorir. Queridona, eu tenho uma coisa pra dizer pra você. Uma não, duas. A primeira. Cuidado! A segunda. Estou torcendo por você. Tá bom? A última vez que eu vi, eu ainda não tava vermelho. Vermelho? Eu já fui pro azul, né? Que minha companhia no Instagram tá lá. Aumenta esse azul, hein? E agora eu decidi uma outra cor. Olha, ele já tá desbotado. Eu tentei fazer um corte nele, mas não ficou legal. Ficou sim. Eu caguei no cabelo todinho. Não cagou. Eu traria pra frente aqui, ó. Mas faz parte. Se eu não estiver fazendo merda, não sou eu. Então, o corte tá marimão. E eu estou agora pronta. Na verdade, eu vou ter que trocar de roupa. Mas a make, ó. Ah! Já está pronta. Porque eu vou no salão, dessa vez, cortar o cabelo. Ah, tá. Você vai cortar no salão. E eu venho mostrar pra vocês como ele ficou. Mas o que você vai fazer de cor? E depois, eu vou descolorir o cabelo. A raiz, né? Que tá preta. Gente, eu vou tentar fazer algo aqui que... O quê? Eu acho que eu já fiz e eu fiz cagada. O quê? Então, só me desejo de sorte. Desde já, queridona. E eu espero que eu tenha cabelo no final desse vídeo. Mas, queridona, você tá tão linda de azul, queridona. É isso. Gente, acabei de lotar. Eu vou mostrar o cabelo meu, como que fica. Tá. Cadê? Você cortou bem! Uau! Eu gostei, queridona. Olha atrás. Ali, tá pra dar uma cortadinha mais, assim. Fica um biquinho. Mas tá linda, queridona. Eu gostei do corte. Eu tô amando. Porque é uma sensação de liberdade imensa. Não mexe mais, queridona. Deixa assim. E agora vai ser muito mais fácil pra mim descolorir e fazer exatamente o que eu quero. Você vai querer descolorir esse azul? Eu tô passada, chocada. Agora eu vou passar óleo de coco no meu cabelo, porque... Vamos passar por uma descoloração. Meu Deus, queridona. Tá? Descolore azul. Então... É punk. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Tô amando já. Tipo, se você... Se você reagiu a esse vídeo, eu vou gostar muito. Porque eu vou ficar uma coisa que eu acho que você coloca bastante, né? Você já tá uma coisa linda. Mas é sério, gente. Eu tô inacreditável. Tô com duas opções aqui. Dois planos. Plano A e plano B. Se o plano A não der certo... Você tem o plano B. Eu vou pro plano B. Tá. Mas o que você vai usar? Conta pra mim. Olha esse cabelo. Queridona, esse azul tá tão lindo que eu não tirava nunca. Tá bom, gente. Beijo. Beijo. Vamos lá. Então, eu já estou com a minha camiseta de guerra. Olha você com o óleo de coco, que linda. O meu cabelo já está todo com óleo. Parece a Beckham. Vocês podem ver. A Victoria Beckham. Está todo com óleo. Olha. O que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro a... Você raspou aqui. A exploração pro meu cabelo preto. Porque eu não quero mexer no azul ainda. Um beijo no azul. Vou fazer a exploração com o da M.A.M.D. A M.A.M.D. Tá? Comprei o pó da M.A.M.D. Tá. Tudo certinho. Tá. Usei óleo de coco. Tá. Para o meu cabelo. Aqui, ó. Óleo de coco. Óleo de coco. Não tem nada, né? Mas tá bom. Ó. Potes. Já tenho potes. Potes. Pincéis. Pincéis. Medidor. Olha, queridona, eu passaria... Aí eu vou fazer descolorindo. Se eu estiver olhando pra cá, é porque eu estou olhando no espelho. Tá. Tranquilo. Pode olhar no espelho. Medidor acabou de quebrar. Porque eu... Olha você. Por quê, Deus? Por quê? Por quê? Eu acho que o som do ventilador também está alto. Estou já preparando, tá? A minha misturinha. Nossa, queridona, esse picão. Eu vou fazer três de pó e seis de oxi. Três de pó. Gente, é muito necessário. Fechar. Porque senão, você não usa mais. Exatamente. E isso não é um tutorial, tá, gente? Só é pra mostrar pra vocês as minhas merdas. Queridona, tá vendo essa parte desbloqueada? Acho que tá merda, porque se eu fosse merda, né? Eu colocaria um verde. Eu já tava careca. Pra vir um verde neon, tipo assim. Como eu tenho duas negocinhos, um que veio com ele e o outro que já tinha, uma eu vou colocar o pó, pra mim não ter que colocar e aqui eu vou colocar o líquido, tá? Pra mim não ter que ficar misturando, porque se vocês não sabem, quando a gente coloca o pó e depois coloca o líquido, gruda, aí depois a gente vai fazer outras misturinhas. Verdade, queridona. O que te contou? Queridona, são seis. Sabe tudo. Não sei se vocês estão vendo, pra vocês verem, ainda tem umas bolinhas. Mexe bem. Tá vendo? Mexe bem. Essas bolinhas que tá bem rindo. Outra coisa, mexe o saquinho. Pega no saquinho e fala assim, ó, de pó de colorante. Como é? Fala assim, ó, pra dissolver os pozinhos, as pedrinhas. O cabelo grande. Ai, que horror. Começar, vou virar tudo pra cá. Queridona, eu queria ter esse cabelo. Vai começar por aqui. Eu queria ter o seu cabelo. Sério. Se eu tivesse o seu cabelo, eu não mexeria. Meu Deus do céu. Eu vou ter que prender esse com a piranha pequenininha. Piranha também ama. Eu vou ter que prender com tic-tac. Gente, vocês não perdem por esperar o tratamento que nós vamos fazer. Eu e minha mãe vêm trazer pra vocês depois. Você que acha que não tem solução. Cheguei vocês pertinho de mim. Bem pertinho. Pra vocês verem eu aplicando. Tá. Tá? Mas... Mas tá tão lindo assim. Preto e azul. Eu não vou estar falando, porque se não, se eu falar, eu não vou pintar. É. Aí demora muito, o pó vai agindo, né? E enfim, é melhor assim, aplicar. Deixa que eu falo. Queridona, sério. Esse é o seu cabelo, tá lindo. E como aqui tá desbotado, a parte da raiz, né? Onde tá claro, tem o preto e o claro. Eu só colocaria uma cor ali. Eu não descoloriria. Não sei como vai ficar. Se você vai ficar mais maravilhoso do que você já está. Mas eu optaria por passar esse verde mesmo. Esse verde. Ou até mesmo um rosa. Porque ia ficar rosa. Aí aqui, na metadinha, ia ficar um lilás. Porque a mistura do rosa com o azul vai ficar um lilás, né? E depois viria o azul. Vai ficar inclinable. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu já fiz a champuzada e vou ver a sangue nas partes da azul. Espera mais, queridona. Descolorei mais a... Espera que dê tudo certo. A raiz. Espera descolorei a raiz. Tô vendo que tá laranja. Gente, como vocês estão vendo, tá saindo azul. Graças a Deus. Uau. Agora, se depois que eu for tirar a tinta, a descoloração. Ainda tiver? Ele ficar sem o azul é outra coisa, né? Eu não estou sempre aqui fiz. Mas em qual que você vai passar? E eu vou ter que fazer outra descoloração nessa raiz, né? É, queridona. Você deveria ter esperado. Meio acamarelado, mas... Laranja, né? Tá fluindo, tá fluindo, tá fluindo. Também está com ventiladora ali. Isso que importa, né? Olha que a medida toda suja. América. A vida é essa. Gente, olha o tempo. Vai chover pra caramba. Tá bonito pra mim. Eu não tô vendo. Agora eu tô vendo cinza, né? E eu aqui fazendo descoloração no cabelo. O tempo tá ruim. Ai, o resultado? E você de ventilador, queridona? Ai, meu Deus. Dois. Um. Vai. Uau, queridona. Uau, queridona. Como vocês viram aí, então, o resultado do cabelo, tá? Eu amei. O que eu usei pra mim fazer. Este cabelo foi essa aqui, ó. Mas o que aconteceu, né? Não ficou a mesma coisa. Mas eu não usei o AX dela, tá? Mas eu sou qual? Eu usei com creme. E antes de eu passar ela, eu passei esse shampoo. Ah, então. Mas aí você passou o shampoo e passou a coloração? Eu passei esse shampoo pra mim, tá fazendo... Tirando o amarelado do cabelo, né? Você tem que passar depois de colorir. Aí eu fiz o quê? Eu peguei e depois eu passei a tinta. Com creme. Eu não usei o AX, porque o AX é de 30. Aí eu falei, misericórdia, meu cabelo vai ficar cinza. É. Aí eu fiz isso e ficou esse resultado. Eu amei essa cor. Eu amei esse cabelo. Graças a Deus deu tudo certo, né? Eu não fiquei sem cabelo, tá? Tudo na minha cabeça. Pelo menos o que sobrou dele, né? Mas olha a minha make. Ah, eu tô lá trabalhando. Fiz essa make, né? E eu... Meio Lady Gaga. Ah, eu tô enjoada. Mas, gente, literalmente, eu amei esse cabelo. E, por favor, quem gostou do vídeo, dá like. Que se inscreva pra receber novos. Porque agora vai ser uma linha de como cuidar desse cabelo loiro. Ah, isso é bom. Porque eu vou ficar com ele loira, né? Cuidado. Então, vamos ver. Vem aquele vizinho, queridona. Beijinhos e muito obrigada. Tem, tem. Olha, cara. Quem é essa menina de vermelho? Vim no baile só pra ver ela. Rebolando até o chão. Oh, 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 oh. Olha como tá brilhando. O meu tom de loiro fica do tom do dela quando eu descoloro. E eu amo. Amo esse tom. Queridona, parabéns. Você tava linda antes. Você tá linda agora. Mas se você pudesse me dar aquele cabelo azul e eu colocar em mim pra ficar em mim, eu colocaria. Se bem que também se você pudesse me dar esse cabelo loiro aí e colocar. Ai, ai. Eu espero acabar rápido esse tratamento. Porque esse tratamento vai engrossar os fios. Os fios que estão ficando fininhos, eles vão crescer mais grossos, né? Os que estão grossos, eles não engrossam mais. Mas o tratamento que eu tô fazendo, tá? Que eu falei no início do vídeo. Aí vai dar volume. Sabe? Porque quando o tempo vai passando, a gente vai colorindo o cabelo, descolorindo. Vai afinando, né? Fora o tempo, né? Que faz afinar o fio. Tudo isso pode mudar. E eu quero ter volume. Sabe o que é volume? Eu gosto de volume. E eu amei teu volume. Amei teu cabelo. E é isso aí. Deu certo. Ponto pra queridona. E aí, você gostou? Se você gostou, comenta aqui. Se você não gostou, comenta aqui também. Não negativamente. Porque aqui não tem lugar para pessoas que comentam negativamente. Não que eu apague comentário. Não apague comentário nenhum. Mas eu acho que as pessoas ficam meio tipo... Hum, é tanta gente do bem que eu não vou nem comentar coisa ruim aqui. Coisa ruim só tem contra a rede social. Mas enfim. É isso. Eu, Rafi, tô ficando por aqui. E vocês, é claro, fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Abraço pra todos e... Tchau!